Fala galera, tamo nós aqui de bordo no canal do Santo Fole pra mais uma grande entrevista. Roda a vinheta, bicho velho! É isso aí pessoal, hoje temos a honra de estar recebendo aqui no canal do Santo Fole, grande acordeonista, referência, Paulo Merizio. Que satisfação receber aqui no canal do Santo Fole, Paulo. Bom, prazer imenso, queria abraçar você e todos os teus telespectadores, teus seguidores aí. Coisa que se tornou uma referência muito grande até pra nós, da TEMPRAVEIA, toda essa atividade que você vem fazendo aí na internet, até mesmo agora presencialmente com todo mundo, né? Coisa. Prazer estar aqui. Tamo aqui hoje pra conhecer um pouquinho da história do Paulo, né, perguntar pra ele como é que começou. E vamos começar lá do começo mesmo, lá dos inícios. Paulo Merizio, como é que o acordeon entrou na tua vida? Quantos anos você tinha? Como é que foi toda a tua trajetória com o acordeon na vida? Eu sou filho de italianos, né, meu pai italiano, minha mãe italiano com alemão, e de famílias extremamente numerosas. Meu pai com 13 irmãos, não, 12 irmãos, mas ele deu 13, e a minha mãe de uma família de 9 irmãos. E reuniões de família, do tempo antigo, sempre tinha gaiteiro, sempre tinha gente cantando, gente tocando pandeiro. A minha nona tocava gaita de boca, e o meu nono tocava baile com gaita de boca. Ah, verdade. E isso é uma coisa que veio vindo, veio vindo, daí nas reuniões de família, eu via meus primos cantar, tocar, e a gente começa a ser influenciado por isso. E o meu irmão mais velho também estudou no conservatório, e quando eu tinha ali meus 5, 6 anos de idade, eu comecei os meus estudos. Eu comecei no conservatório musical de Francisco Beltrão, comecei no acordeon, depois até estudei um pouco de piano também, mas não dei sequência. E assim foi, foi nessa época que tudo começou. E tive um grande incentivo, uma época da minha vida que eu sofri alguns acidentes na mão, e tive um grande incentivo do Edson Dutra, que esteve na minha cidade, ele era amigo da minha família, é ainda, né, e eu tinha até deixado de lado nessa época, que eu devia ter aí uns 11, 12 anos, e o Edson me incentivou a voltar, o Toco especialmente também, e aí eu comecei de volta, comecei de volta, eu tinha, voltava um ano para me formar no conservatório, porém eu não voltei para o conservatório. Aí comecei a estudar, estudei com o Antônio Araim, Francisco Beltrão, uma referência para todos nós da região lá, foi professor de todo mundo que vem de lá, do João Pedro, meu, do Vinícius, de toda a galera do acordeon lá do Sudoeste. Depois, eu tive uma época que eu passei no vestibular, vim estudar em Curitiba, e também não deixei o acordeon de lado, muito pelo contrário, ali a coisa ficou mais forte, porque até a gente tinha que se manter lá em Curitiba na hora da universidade. Então eu comecei a tocar em vários grupos lá, a fazer freelance, depois fiz aula com a Soli Machado, fiz aula com a Adelaide Bertuzzi, falecido, com o João Pedro também lá em Curitiba, e foi indo de uma certa forma que o acordeon nunca conseguiu se distanciar da minha vida. Então eu fazia faculdade de farmácia, eu sou farmacêutico bioquímico, e depois, todo o tempo da minha vivência curitibana, digamos assim, era acompanhada pelos bailes. E eu tocava baile, e quando eu não tocava eu ia ver os bailes, eu era muito fã dos Garotos de Ouro naquela época. Até cheguei a fazer uns freelances com eles por lá, toquei num grupo chamado Fogo Nativo, num grupo chamado Repontaço algumas vezes, enfim, acabei... Tudo por ali, porque como eu fazia faculdade, eu não tinha como viajar e pegar a estrada. E depois disso, depois que eu me formei, eu voltei para Francisco Beltrão, depois fui morar em Cascavel, fui morar em Toledo, mas sempre com o acordeon junto. Em Toledo a gente montou um projeto, um amigo meu chamado Marcelo Figueiredo, um grande violonista, e juntamente comigo nós montamos um projeto em cima do chamamé. Aí começamos a pesquisar toda a referência do chamamé na região Paraná, a região oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e nordeste argentino. E aí a gente começou a fazer um trabalho, até gravamos um CD, aí o Marcelo depois voltou para o Rio Grande do Sul, e eu montei um projeto lá, uma banda, onde a gente misturava um pouco do chamamé, o blues, a música sertaneja antiga, que é uma influência muito forte que eu tenho, e nesse contexto a gente acabou fazendo muitas apresentações na região. Lá do oeste do Paraná. Até fizemos vários projetos com a Itaipu Binacional, algumas vezes na Argentina, no Paraguai também, e no Mato Grosso do Sul, onde o chamamé pulsa mais forte, a gente tocou bastante. Depois veio a pandemia e tudo mais, eu acabei voltando para Francisco Beltrão por conta da minha profissão, mas o começo e o resumo está mais ou menos por aí. E hoje o que está trabalhando com o Acordeão? Hoje, eu sou infoprodutor, eu tenho uma empresa de cursos online, trabalho com tráfego, trabalho com tudo na área de hematologia, que é onde eu fiz mestrado, onde eu comecei o doutorado, tenho especializações, e os meus cursos são todos nessa área. Hoje a gente tem mais de 7 mil alunos dentro dessa área, 21 países diferentes. Começamos agora o lançamento de um curso, vai ser na Colômbia, mas vai ser em espanhol para toda a América Latina. Então o Acordeão hoje, ele deu uma recuada na minha vida profissional, mas não na minha vida, porque eu estou trabalhando, eu estou com a minha sanfona ali do lado, todo dia eu toco sanfona, toda semana a gente tem reuniões lá em casa, a gente tem alguns projetos, eu tenho um projeto com os meus irmãos, que são os Irmãos Merizios, de Irmãos para Amigos, que nós todos tocamos lá em casa, então a gente tem alguma coisa aí com as músicas antigas e tudo mais, e está caminhando aí algumas coisas, tentando tomar fôlego novamente. Que bacana, que história bacana, Paulo Merizio, e conta para nós, em toda essa trajetória da Colômbia, desde o início até os dias de hoje, em quem você sempre se espelhou, quem foram as tuas referências, onde você buscou e quais fontes você bebeu? A minha primeira referência no Acordeão foi o Edson Luthor. Edson Luthor foi por conta do incentivo ali, né? Sim, pelo incentivo que ele me deu, a referência maior foi ele. E eu comecei, até todo mundo sabe lá na minha região, eu comecei a tirar a música do Albino Manique faz pouco tempo. Eu comecei a olhar com outros olhos o trabalho do Albino, como deve ser olhado, né? Uma genialidade fora de série. Mas assim, minhas referências no Acordeão, Edson Luthor, Dino Rocha, é assim, fortemente o Dino Rocha, Isaco Abitbol, Trânsito Cocomarola, Nini Flores, mais pendendo para o Xamame. E aí, claro, toda aquela galera do Xamame antigo, o Zé Correia, e eu gosto muito de música, de música, não só música sulista aqui, mas toda música brasileira boa. Então a gente acaba sempre ouvindo a música regional. E aí vem até a Mangabinha, com aqueles solos extremamente simples, porém complexos, para quem entende, né? E marcantes, né? E uma identidade, assim, absurda. E hoje, claro, aí, sem dúvida nenhuma, o Marcelos, que é um grande amigo, já esteve aqui. Já esteve aqui, Marcelos. O Marcelos, para mim, ele está num patamar diferente de qualquer um, assim, né? Então, até um grande abraço para o Marcelos. O Capim, gosto muito das músicas do Capim, me influencia muito. E é mais ou menos essas as referências que eu tenho. Muito do Xamame argentino também. Que bacana, então. Você vê um acordeonista. Você é paranaense, nascido... Sou paranaense, nascido em Francisco Beltrão. Que gosta também do Xamame, da coisa correntina. Correntino não? O Xamame, ou mais da região unida? Não, o correntino mesmo, ali que saiu o Xamame, ali que nasceu, né? Ele conheceu toda a região. E tem algumas histórias muito interessantes, assim, da questão de como o Xamame é o Pará no Brasil, né? E foi na época da Guerra do Paraguai, onde a galera vinha de lá para cá e trazia a cultura junto. Vinha você chegando. É, vinha ali no Mato Grosso do Sul, no Oeste Paranaense. Então, tem muita coisa dessa vivência nossa. Inclusive, essas questões de influência é algo muito interessante, porque cada artista, ele se molda de acordo com aquilo que ele ouve. Então, se você pega uma pessoa que só ouve música gaúcha, ele vai ser um exímio executor, ou compositor, enfim, de tudo daquele estilo musical. Quando você pega alguém que está entre meio uma coisa e outra, tu pega o pessoal da fronteira ali do Rio Grande do Sul, que são gaúchos de alma, de coração, de tudo, mas tem influência argentina. A musicalidade já é diferente. É outro sotaque. É outro sotaque, exatamente. Outro dialeto. E, no meu caso, o que veio muito forte foi o Xamame, a música gaúcha, foi aonde eu me criei. Até mesmo pelas escolas que nós temos. Porque hoje, no Brasil, tudo que você associa a acordeon, você associa com dança, seja no Nordeste também, você associa com dança, você associa com festa, você associa... É diferente de outros países que você vê o acordeon também associado à música clássica, música erudita, as músicas de diferentes regiões. E, no meu caso, teve a música sertaneja, antiga, que também veio muito forte nessa influência. E aí, a gente acaba montando alguma coisa meio própria, assim. E é isso que é legal, né? Você pegar um pouquinho de cada um, misturar e criar o teu próprio estilo, a tua própria identidade. É, a gente vê muitos músicos, assim. Tu vê a musicalidade de... Você compara bem essa situação de você ter estilos diferentes quando você olha esses músicos regionais, né? E quando eles são capazes de transitar por outros ambientes também, né? Então, você consegue compreender o que a música pode fazer com a gente. É muito bacana. E no meio de tantas e tantas estradas e tantos eventos, tem alguma coisa que você lembra que foi marcante e engraçada nas tuas passagens? Teve. Posso contar? Metafiche. Tá, eu não ia contar. Eu vou contar. Eu tocava num grupo lá em Curitiba chamado Grupo Fogo Nativo. E nós fomos tocar um baile ali na região do Pinheirinho, em Curitiba. Tinha um fandango ali. Um bailão muito familiar. Era dois pila para o homem até meia-noite e mulher no pagado. E ganhava uma cerveja. Olha isso. É. De garrafa. Já não se faz em mais bairro. De garrafa. E nós tocamos o baile. Foi bonito. O pessoal dançando. A figura do chote. Uma francheira com o tranzinho. Aquela coisa toda. E depois veio um outro conjunto tocar. Depois da gente. E eu desci. Pro lado da copa. Pegar uma cerveja. E nisso se encontraram ali mais ou menos uma meia dúzia. De cada lado. Tinha cinco, seis daqui e uns cinco, seis ali. Que não se entendiam fazia tempo. E um falou alguma coisa para o outro ali. E se tramaram no cacete. Na briga antiga já. É. O troço dava dever que estava enraizado ali. E foram para o cacete. Mas aquilo rolou-lhe pau. Que foi de deixar a gente com o lombo mais mole com a barriga. Aquilo tinha a mulher apanhando. Mulher surrando. Homem. Homem surrando mulher. Uma coisa assim. Uma briga coletiva. Uma coisa terrível. Si contra si. É. Terrível. Terrível. Daí a pouco tinha um gaiterão. O cabelo bem branco. Me lembro. E eu tenteando. Fiquei na bodega ali. Eu estava tenteando para pegar a minha gaita. Naquela época eu tocava baile com uma Todeschini. Dois registros. 120 baixos. Oitavado. Dentro de coelho. Dentro de coelho. Que era o que tínhamos para o momento. Inclusive quem oitavou ela foi o. Não sei se é vivo ainda. O seu Joãozinho da Lapa. Que era um afinador. Antigo. Afinado Joãozinho. É. Afinado Joãozinho. Tinha se ouvido o Tribus também lá em Curitiba. Que esse se tornou um grande amigo meu também depois. Mas enfim. E eu tentando pegar a minha gaita. E a buia comendo. Sorta. E gente. O pessoal. Eles pegavam. Paulinho. A cadeira. E debuiavam em cima da mesa. Para tirar os. Para quebrar a mesa. E pegar os pés da mesa. E sair dando no lombo da gaita. Briga raiz. Coisa velha. E o Pudinho. Um amigo meu. O Pudinho velho. Antigo. Meu colega de faculdade. Estava comigo lá. E ele. O Bobaião. Foi se esconder embaixo de uma mesa. Ai. E veio um lá. E pranchou-lhe uma cadeirada em cima. Ele veio de lá para cá. Tonto assim. E ele falou. Paulo. Parece que caiu um raio. Em cima da minha. Daí entramos para dentro da copa. Que não. Vamos ficar dentro da copa. Porque aqui nós estamos protegidos. Foi a primeira vez que eu vi o pessoal comprar a garrafa. De cerveja. E não beber. Para brigar. É. E não beber. E pranchar cheia mesmo. No lombo. E cheia de briga. Não. E aí. Tinha um gaiterão. Um cabelão branco. Um cabelão. Me lembro dele. Um velho com uma super seis. Bonito. E vinha um ali. E dá uma ripada no outro. E o cara caía de bunda no chão. O gaiterão vinha ali. Ui. Detalhe. O Fandango não parou? Não se parou do Fandango. Por qualquer coisa assim. Sentiosa briga, animação. Não. E tinha um pessoal ali dançando nos cantinhos lá. Onde dava assim. E vinha outro ali. Pau. E o gaiterão. Ui. Arragrado. Aí tinha uma mulher. Um homem correndo atrás de uma mulher. Porque a mulher. Ela tinha dado uma napinha do cara. O cara ficou uns dois minutos desacordado. Aí quando ele acordou. Ele achou. E foi da trás dele. Pegou uma garrafa. E foi da trás. E a mulher subiu em cima do palco. E até então um vaneirãozão velho. O fã. E a mulher subiu em cima do palco. E o gaiterão foi dar uma demachão. Para o TG. Tomou uma garrafada no meio do zóio. Aí já caiu com gaita e tudo lá para trás. E ali terminou o bairro. Até a piazada tentaram. Ainda mais uns dois, três compasso ali. Mas sem gaita não adianta. Aí. Bom. Teve um caboclinho. Que eu me lembro bem. Que ele sartou. Ele estava. Aquele era o mais sem vergonha. Ele vinha e dava um tabefe no cara. E se escondia. E se escondia. E vinha e dava outro tabefe assim. E se escondia de novo. Daqui a pouco veio um segurança. E braceou ele. Segurança novo. Cheio de vontade de trabalhar assim. E veio outro segurança de lá para embolar ele. E ele meio que se negou. E um segurança de novo. E rolaram no pau os dois. Segurança. Aí virou festa. Aí. Aí os dois seguranças entraram no cacete. Só que daí tu imagina. Aí já virou uma briga mais diferente. Porque. Uma briga de gente grande. E aquele caboclinho. Tinha um que estava marcando ele. Ele sartou correndo assim. Tinha aquelas janelas basculantes. De abrir. E ele sartou. Ou ele mirou aquela janela assim. E foi para sair nela. Pois ele chegou naquela janela assim. E foi se enfiar de bunda em talão. E a negada chegada. Ali. Bom. Tinha sangue. De qualquer quantia. Cinco centímetros. No chão do baile. E aí. Veio a polícia. Aí. Veio a polícia. Chegou a polícia. Ele entrou. Um guardinha assim. Com caceteta. No que ele entrou no baile. Já tomou um bufete lá. Já abortou. Do mesmo jeito. E daí. Tinha o baterista que tocava comigo. Ele se escondeu lá na bilheteria. E daí. Ele contou para nós. Porque nós estávamos lá na copa. Que disse que o policial foi no rádio. Chamar os companheiros. Só vem aqui que está um inferno aqui nesse lugar. Não. Nós estamos atendendo a uma ocorrência. Não. 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 Não precisa ser agora. Porque agora nem o demônio não separe esses homens. E dali a pouco chegou. Daí chegou bastante. Aí. Conforme iam entrando. Iam. Só subiu um lá e falou. Diz quem não quer apanhar. Deita. E foram rolando aquela endiaga no cacete. Ômimo. E aí foram levando. Parei. Todo mundo entrou no cacete. E daí o ônibus lá fora. Já esperando para carregar o pessoal lá para o batalhão. Tinha uma caçamba. O ônibus. Deu ônibus. Foi duas viagens de ônibus. De gente presa. Acho que é a maior briga que eu já escutei. Não. Isso que eu não estou. Eu estou tentando dar uma amenizada nela aqui. Para não impactar muito. Porque às vezes o pessoal pode... É. E outra situação pitoresca que aconteceu. Tinha uma caçamba de transitúria. Assim que eles estavam arrumando a fachada do baile. Tiveram que vir com o caminhão no outro dia. Porque a turmada ia saindo com a camisa toda cheia de sangue. E assim já deixaram a camisa ali. Encheu a transitúria de camisa de gente. Tem sangue. Tiveram que vir no outro dia. Para pegar a caçamba. Para tirar a caçamba. Pegar... E vai embora. Pois esse foi... É uma situação assim. Ela não é tão engraçada quanto ela foi trágica. Verdade. Verdade. Sem aumentar nada. Nada. Até eu... Eu fastrei um pouco. Ah, tá. Porque tiveram que pegar... Tu sabe aquelas máquinas de esgoto? Para tirar o sangue que escorreu no chão do baile. Tiveram que trocar inclusive as tábua do... As tábua do... Os vralos não aguentaram. Não, não. Mas o problema até não foi esse. Porque daí o Rotterrute veio lá e desengripou tudo, né? A máquina de fossa aquela. O problema foi a gosma que ficou na tábua. Daí o pessoal ia dançar depois e não... Deslizava no céu. E não deslizava. Daí tiveram que trocar o assoalho do baile inclusive por causa dessa briga. Meixaria de briga. É, essa foi uma das que aconteceu na trajetória. Eu não vou nem perguntar das outras agora. Essa aí já valeu com umas 10, velho. Essa foi a mais ou menos, assim, que veio, né? Daí o pessoal depois começaram a reclamar lá que a... O pessoal principalmente que era oriundo do sudoeste, né? Por causa daquela... Porque ficou meio uma lixa, assim, né? Um troço. Daí reclamaram que a... O sangue... Como é que se fala? Um carepô ali, né? E daí o pessoal tentaram fazer mais uns 2, 3 bailes ali. Tiveram que pagar. O pessoal foi lá reclamar. Dizendo, não, mas olha aqui. Eu vim dançar o baile agora que tá com o meu... O taco da minha bota. A direita tá mais gasto que a esquerda. Daí eles falaram, o que que tá acontecendo? Daí foram ver que ele dançava só 2 por 1. E daí aquele negócio de sangue ali começou... Dar atrito, né? E gastava só uma bota e não gastava outra. Daí tiveram que... Tiveram que trocar o asfalho. Tiveram que trocar o asfalho, senão ia dar mais casos dele. Não, não. E daí ia fechar o baile? Que ele nem queria... Claro, não. Não dá certo. Pessoal, eu conversei aqui com o Paulo Merizio. Satisfação nesse deus aqui no canal. Prazer imenso, cara. Quem quiser curtir o Paulo Merizio tocando uma sanfona, é só ir aí no próprio canal do YouTube do Santo Foley. Procura o Entrever de Gaita com o Paulo Merizio. E vocês vão ver esse fera tocando uma sanfona, rapaz. Obrigado. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários quem vocês querem ver aqui nas entrevistas do Santo Foley. Um abraço e até a próxima.